Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Carlos Fla. Antes de irmos para o vídeo, quero pedir para você que é novo aqui no canal para que se inscreva e se gostar do vídeo, deixe seu like. E não esquece de ativar o sino das notificações. E para você que já faz parte da família Carlos Fla, peço para que você deixe seu like, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O Flamengo espera anunciar mais um reforço de peso logo após a chegada do atacante Everton Cebolinha, que estava no Benfica de Portugal. A contratação, de acordo com os dirigentes do Rubio Negro, é a do lateral-direito Gonzalo Montiel, do Sevilha, da Espanha. Segundo o site torcedores.com, o Flamengo formalizou uma proposta para contratar Gonzalo Montiel por empréstimo até dezembro de 2023. Além disso, o documento prevê a compra de parte dos direitos econômicos no fim do acordo. O vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, e o diretor executivo, Bruno Spindel, agora, aguarda um posicionamento do Sevilha nos próximos dias, a fim de prosseguir com a negociação. É possível que ocorra uma nova rodada de conversas até o fim dessa semana. Ainda segundo apurou a reportagem, o Flamengo terá que mexer nas finanças para tentar, enfim, contratar Gonzalo Montiel. Apesar de estar em baixa na Espanha, o Sevilha não abre mão de uma compensação financeira para liberar o defensor. Os valores, contudo, são mantidos em sigilo pela diretoria rubro-negra por uma questão de estratégia de mercado a fim de não atrair interesse de outras equipes da Europa e, principalmente, da América do Sul. Além do empréstimo de 18 meses, o Flamengo tenta negociar a compra de uma fatia do passe de Gonzalo Montiel. Internamente, os dirigentes debatem a aquisição em torno de 30% a 40% dos direitos econômicos. O Sevilha, por sua vez, deseja recuperar parte do dinheiro investido na contratação do atleta em agosto de 2021. O clube espanhol investiu 11 milhões de euros, cerca de 68 milhões de reais na época, para tirar o lateral direito do River Plate da Argentina. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, comenta aqui embaixo nos comentários e não esquece de deixar o seu like. Valeu e fui! Tchau, tchau!